Um lugar. Bahia. Quando? Ontem. Uma pessoa? Tia Gru. Longo e fino ou curto e grosso? Curto e grosso, gente. Fino não dá. Pelado ou peludo? Pelado. Em silêncio ou barulhento? Em silêncio. Deitado ou em pé? Pode ser em pé. Quente ou frio? Quente. Luz acesa ou apagada? Acesa. A dois ou a mais? Dois. Uma loucura! Ah, transar no elevador. Uau! Mas você tem câmera. Mas você tem câmera. Tia Lolo está surpreendendo. Transou cem dias, você tá dando elevador. Não, não. Gente, Lolo, a gente tem que ter umas aulas. É verdade, gente. Eu vou te dar uma ligada. Pode. Uma vai ser sobre sexo. Vai, Lolo. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado.